Thank you so much. Muito obrigada. So, back into the subgroup. Clap to her. Então, John. John. Hello, teacher. Okay, so, here in question number two, you have people won't have to think about wear smart clothes. Então, ele está dizendo que as pessoas não se preocuparão, né? Elas não pensarão, elas não pensarão em ter que usar roupas, né? Por quê? No futuro, segundo a previsão do Peter, né? Do Professor Pete. Então, ele diz aqui, smart clothes ficaria como aqui? Will ou won't? Will. Will, né? Então, sempre aí na frase vai ter uma aversão. Então, people won't have to think about what to wear. Então, as pessoas não vão ter que se preocupar, pensar em o que usar. Por quê? Porque smart clothes will tell them if they look good or not. Então, as roupas inteligentes, né? No futuro, vão dizer isso. Se a pessoa está legal ou se não está. Tudo bom? Vocês assistiram... Did you watch... Volta para o Futuro? Alguém já assistiu? Sim. Lá numa cena, lá tem uma cena que o cara usa um casaco, ele cai num lago, no lago não, num chapariz, ele cai lá na água e quando ele sai de lá, ele puxa um zíper assim, aí a roupa seca rapidinho. Por quê? Eu não sei se vocês lembram dessa cena, mas ela é bem... É bem isso. Não me lembro que foi uma vez que eu vi isso há 10 anos. Aham, o filme, né? Não, quando eu vi isso, eu tinha 10 anos. Entendi. O filme, quando você assistiu o filme, é isso? É. Nunca mais eu posso assistir. Ok. Try to... Try to watch again. Try to watch again. Ok. Tiago. Tiago Tavares. Are you there? Oi. Hi, Tiago. Tiago Tavares. Cadê o Tiago Tavares? Aliás, Pedro Tavares. Olá, Titor. Não, é Tiago, não. É o Pedro. Eu quero falar com o Pedro Tavares. Olá, Titor. Oi, Pedro. Pedro, check this picture number three, Sleeping Machines. What can you complete there? O que você pode colocar ali? Will help us sleep well. Well. Muito bem. Well. Então, Sleep Machines will help us sleep well. Ok. You won't. Ok. We won't have dreams or nightmares. We will only have sweet dreams. Ok. We will only have sweet dreams. Muito bem. Então, o que lhe disse aí para o futuro? Só um minutinho. Vem cá. Pela fé, Luana. Pronto. Ok. There's a kid here beside me. Não vão mais... As pessoas vão ter um bom sono. E que eles não vão ter mais pesadelos. Apenas doces sonhos. Bons sonhos. Yes. É só bons sonhos. Sweet dreams. Muito bem. Por causa das sleeping machines, que são as máquinas que vão te ajudar a adormecer, né? A descansar. Muito bem. Tiago, agora você. Tiago? Oi, oi, oi. Hello, Tiago. Oi, oi. Hello, Tiago. Hi. So, check picture number four. Complete for me, please. People... Around the world on super, sei lá o que. Super highway. Super highway. Conexate the seven. Super highway. The super highway. É wheel ou on a future? Quer para responder? Isso. Isso mesmo. Então, ó. A gente já tem o primeiro, ó. People will drive around the world on super highways. Porque hoje, olha só. Para a gente ir para a Europa, a gente tem que, o quê? Cross the ocean. Tem que atravessar o oceano. Ainda que by plane. Se a gente vai... Pega avião, ou então um barco. Então, a gente vai atravessar o oceano dessas duas formas, né? Ou atravessando via barco, ou então via avião. By plane, ou by ship, by boat, né? Mas o que ele diz aí, que as pessoas irão girar o mundo, né? A redor do mundo, on super highways. Aí você consegue ver o desenho aí, na imagem? Ele tem aqui essas linhas ligando os continentes, né? Então, essas linhas são super highways. Na ideia do professor Pint, a ideia é que existam essas super highways. O que são super highways? São as mega rodovias, essas estradas super, né? São estradas bem boladas, que atravessam oceanos. Ok? Então, ó. The super highways will connect the seven continents. Ok? Peraí, filha. Muito bem. Ronnie, where's Ronnie? Ronnie's here. Hello? No, Ronnie's not here. Ok? Julia, you? Já que você falou. Hey, Julia. Julia? Ok. Ok, so, picture number five. You can check this picture. You have some students. Você tem aí uma fila de... Tem uma fila de alunos nessa imagem, né? Aqui, ó. Uhum. Ok. Então, você vai usar will ou won't para completar. Vamos interpretar aí primeiro. Students stay in the classroom all the time. Então, ele está dizendo aqui, ó. Depois de students, né? Ficar na sala o tempo todo. Então, o que seria? Os alunos irão ou não irão ficar na sala o tempo todo? Irão. Será? Para a gente saber se é will ou se é won't, a gente vai compreender o restante da frase. Tá? Então, ó. Travel to space for the science class. Então, viajar para o espaço, né? Na aula de ciência. Então, o que que a gente pode entender? Que os alunos, eles não ficarão na sala de aula o tempo todo. Então, eles não ficarão. Uhum. Tá. Por quê? Porque eles vão viajar, eles vão participar de aulas outdoor, que são aulas fora da sala. Então, ó. No futuro, segundo o Pete, students will... Aliás, won't. Won't stay in the classroom all the time. Então, os alunos não ficarão na sala o tempo todo. Como a gente fica, né? Sim. E aí, ele acha que no futuro, they will travel to space for the science class. Ele acha que eles vão ter essa experiência de, né, de estar aí para o espaço. Mas, aqui, se a gente observar, ok? If you remember, you have some classes outdoors. Sometimes we get out of the classroom, we have a class outside. Então, às vezes, a gente sai da sala para ter uma aula mais dinâmica, né? Fora desse ambiente de quatro horas e tal. A gente já teve, inclusive, essa experiência com outros professores. Acho comigo, uma vez ou duas. Mas, vocês já tiveram essa experiência com a professora de arte, né? Sim. Então, vocês já saíram da sala. Então, vocês já tiveram essa experiência, ok? Muito bem.